Ô Zé! Zé, espera aí, espera aí! Zé! Olá Zé, tudo bem? Desculpa lá estar até a fim de me dar vindo ali de trás. Eu conheço-te. A mim? Eu já te dei mais de 20 autógrafos. Foi, foi. Mas eu agora não queria autógrafos. Eu vim porque estava-te a ver ali a sair daquele restaurante. Por acaso é um bom restaurante. Eu costumo ir lá. Aliás, eu costumo ir lá porque tu costumas ir lá. Eu descobri isso. Mas eu estava-te a dizer. Eu tive uma ideia. Tenho estado a pensar nisto nesses últimos meses. Qual é a ideia? Que é, eu acho que eu e tu devíamos fazer uma dupla romântica. Eu? E tu e eu. Nós os dois. O que é que achas? Não, não. Eu vou ficar na minha porque acho eu que é o que está a dar. Mas eu sei que assim de repente pode parecer um bocado assim... Uma cena meio chicante. Mas eu estive a pensar nisto para alinhar um projeto. E eu acho que ia bombar e ia ser espetacular este verão. Tu e eu temos uma química que é pujante, percebes? O que é que achas? O que achas? Eu vou te dizer só se levares aquela linha a jantar. Aquela linha dali? Sim. Aí talvez eu vá na tua. Se eu conseguir levá-la a jantar... Achas que dás-me essa hipótese? Com certeza. Está bem. Está bem? Está bom. Tchau. 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 META 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 A mãozinha no chupete e a perninha no fogo. Meta, 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 diz a branca, diz a preta, a loirinha, a murenita, ao som do acordeio. Ai, meta, meta e depois aperta, aperta, vá seguindo em linha reta, todas dizem que é tão bom. O meta, meta, meus amigos, não é peda, para a gente as levar a certo, parece que está a dar. No Santo António, no São Pedro e São João, é melhor meter a mão, aonde a mulher mandar. Até no bairro, ao meio da cidade, meu amigo se não sabe, então eu vou lhe ensinar. Meta, 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 e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, 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 e aperta sem ter dó, a mãozinha no chupete e a perninha no fogo. Meta, 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 e não pare de meter. Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer. Meta, 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 e aperta sem ter dó, a mãozinha no chupete e a perninha no fogo. Meta, meta, meta e não pare de meter Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer Meta, meta, meta e aperte sem ter dó A bonzinha na chupeta e a perninha no foco Meta, meta, meta e não pare de meter Ai, meta, meta, pois é tudo o que ela quer Meta, meta, meta e aperte sem ter dó A bonzinha na chupeta e a perninha no foco